A semana começou quente na capital e região metropolitana. Com os termômetros marcando perto dos 40 graus, é impossível não sentir um mal-estar ao sair na rua. Nos últimos 10 dias, Goiânia vem enfrentando uma onda de calor. Foi reportado que estaríamos no alerta vermelho, onde haveria um aumento maior do que o esperado da temperatura e também devido à baixa umidade relativa do ar. As temperaturas ainda podem ficar 5 graus acima da média, o que acende um alerta sobre os riscos para a saúde. Crianças muito pequenas, menores de 5 anos, bebês menores de 2 anos, que têm uma dificuldade em expressar a necessidade de pele e hidratação, precisam ter o cuidado redobrado, tanto por parte dos familiares e até por parte dos cuidadores em escolas, creches. Pessoas idosas também, que geralmente têm uma maior probabilidade de ter algum tipo de comorbidade, como hipertensão, diabetes. Pessoas que têm algum tipo de transtorno neurológico necessitam de uma atenção maior. Nessa época quente e de baixa umidade, alguns problemas podem surgir, como, por exemplo, estresse térmico, exaustão, desmaios, cólicas, edemas, brutoejas e intoxicação alimentar, já que a alta temperatura faz os alimentos estragarem bem mais rápido. Tanto quanto a digestão das pessoas, que se tornam mais lenta, então procurarem se alimentar de alimentos mais leves, como frutas, verduras, mas também na questão do acondicionamento desses alimentos. Devido a maior elevação das temperaturas, existe uma maior probabilidade da proliferação de bactérias. Então os alimentos, eles se tornam perecíveis de uma forma mais rápida. Nas ruas, as pessoas se protegem como podem, usam a sombrinha ou buscam um lugar para se esconder do sol. A garrafinha de água virou companheira inseparável nesses últimos dias. É a água, né, para hidratar e sombra. Não tem outra solução, não. Procurar sombra, se quiser dribar um pouco. E olha lá, viu? Hidratação. Buscam a sombrinha sempre que pode, na rua aí, mas está pesado, está ruim. E os especialistas não têm uma boa notícia para quem está enfrentando essa onda de calor. Até porque ela não é só nossa aqui do estado de Goiás. Ela vem acontecendo praticamente em todo o Brasil. E pelo menos até o final dessa semana ela deve continuar, com termômetros marcando acima dos 38 graus. Ou seja, é importante continuar se hidratando, usando protetor solar e, se possível, procurando uma sombra.